Música 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 Cê tá esquisito, tá ligado? Cê tá esquisito, mano Cê chegou pianinho Não trocou ideia Nem deu ideia, mano Cê tá Cê tá planejando alguma merda, mano É, vai ter que planejar uma parada depois do jogo Calma Começando mais um vídeo O jogo é mais importante Deixa o like, compartilha Valeu, falou Tá acabando o vídeo Começando mais um vídeo Já falou sozinho Hoje é o jogo do campeonato Tem que decidir, tá ligado? Quem vai ganhar o campeonato Ele não quer nem responder Não adianta não, só tomar 10 Fui trocar ideia com ele Mano, me saiu me xingando É isso mesmo, carai É sangue no olho, porra Futebol valendo grana, carai Ué, 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 ué Que que é isso? Que que é isso, porra Ué, cara Tão de doido, carai Paradinha não pode O futebol só sai quando rola, carai Porra Porra Pelo amor de Deus, irmão Marca o grama, marca o grama aí Eu vou quebrar ele, fi Raspar essa grama Faltou essa porra aí, porra Marca eu aqui, pose Pega na minha, pose Pega na minha, arrombado Porra Mas marcar o carai, meu irmão Porra É nóis, porra É nóis, carai É nóis Sai daqui, pegue Tira, tira Como? Como? Otário Pega lá Calma, calma Tá 1 a 1, seu otário Tá 1 a 1 Calma Tô ofendendo aqui, ó Juizão Ah, caralho Ô, caralho Vambora, porra Vambora, caralho Vambora, porra Vambora, porra Falta, falta de Falta de mão do seu goleiro horroroso É Falta de mão do seu goleiro Então toma essa porra aí, caralho Toma essa porra, caralho No seu pé No seu pé No seu pé É lógico, porra Até que vim, 10 É isso que eu quero, porra É isso que eu quero, caralho Caralho Pega essa bola, Bill, por favor Não, oh, oh, oh Não, não, não Foi na trave Pô, foi na trave, doidão Eu tava debaixo agora Foi fora, foi fora Foi fora, foi fora Tá doido Foi fora, arrombado Foi fora Foi por fora Foi por fora Pois é, é isso mesmo, cachão Quando foi deles foi olímpico Quando é nosso foi por fora Boa, quem foi que fez? Vem vir, porra Eles deu os melhores Eles deu os melhores Eles deu os melhores Eles deu os melhores Aí, vamo pro vestiário Vamo pro vestiário Nossa Tá errando, caralho Sim Dá beijo de sorte Pra te fazer mais Tanto tu fez Dois Dois Eu achei que era três Tá ligado? Mais três Uhul Ó, Jesus Também eu profetizei, Graminho É isso, caralho É de cueca, cara Joga aqui Mas tem que... Ô, meu amor Eles tem que desistir, meu amor Já tá 4x1 Eles não querem tomar 10 Eles não querem tomar 10 Sabe como é que nós joga, né? Que nós joga pra frente Nosso time é atacante, caralho Mas qual foi o fundamento da parada, mano? Mas eles vão jogar Eu profetizei que o Paraguai ia correr E eles correm Será que isso daí não é pra vocês Ficar em choque? Eles voltar e tentar ver É mais fácil eles Vai jogar de boa Nós é campeão? Nós é campeão? Campeão Ae, caralho Campeão Doze gol Solta a bola aí, vamo tirar uma foto aqui Chega aí, chega aí Foto de campeão Fala Ô, Zezé Ô, Zezé Agora que cê Agora que cê Mano Fala uma porra Agora que... Você é artilheiro da copa Hum Você é campeão Certo Tem dinheiro Certo Mas que merda Será que sua mina vai finalmente, mano? Hum Porque tá osso, tá ligado, Zezé? Tô começando a ter pena de você, mano É uma coisa de tudo, Zezé Já tomou tiro Já deu tiro Já roubou Já fugiu Aí você é campeão do mundo Artilheiro Tem dinheiro Tem carro Tem residência própria E só é milenada, Zezé? Cê tá no zero ainda, mano É campeão É campeão É campeão Pose do rodo chorão É campeão Pose do rodo chorão É campeão Pose do rodo chorão Campeão Campeão Pose do rodo chorão É campeão Perdeu 4 a 1 Campeão Desistiu seu fusão É campeão É campeão É campeão Paraguai chorão É campeão É campeão Pose do rodo chorão É campeão É campeão Paraguai chorão É campeão É campeão Paraguai chorão Vamos voar só aqui, tá ligado? Não deixa eles ouvir, não Porque ele pode dar ruim É campeão É campeão O milionário da cidade, Zezé? Aí O carinho Qual que é a história? Depois eu troco essa ideia Ele não é pai Ainda 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 Relaxa Relaxa Não vai trocar essas ideias Eu tô ansioso Tô ansioso Tô ansioso Vou te dar uma chavada na sua nuca, seu arrombado Não, não veio que essas ideias não Não veio que as oportunidades são poucas à vida, Zezé? Pois é Quando eu falo assim Falou do grammy é nóis, mano Eu vou dormir ali, descansar Você vai, ó Toca pra grove, tá ligado, Zezé? Me dá uma oportunidade, tá ligado, Zezé? Eu nunca falei Aí Tá ligado, né, meu sogra Mas é isso, mano O Zezé Mano, para os dois aí, mano Manda avisão pra vocês dois aí Vem Vocês é o casal mais ladrão que já existiu, né? Fazer vocês roba pra carai, mano Mas foi depois, outra coisa Olha os cara lá metendo louco, mano Aí eu chamei por 5 minutinhos Por 5 minutinhos, viu? Reboquei o cara em 10 segundos, o bicho desmaiou Se bateu nos caras na cadeia, Zezé? Na cadeia O policial tava fazendo até a posta lá, velho Olha o grammy, Zezé, o tanto que ele mudou desde o dia que eu conheci ele, claro E olha ali, olha ali, Zezé Tem que falar isso aí Um esquisito aí Tá cada lixeira, caralho Tem que dar atenção pros caras, não, mano Péssima notícia pra você, tá ligado? O que? Você vai ter que ir no colo do grama aí, mano Hum, é verdade Vamos ficar na vontade aí, tá ligado? Vou ligar o posicionado Mas você vai parar o carro ou não, pô? Pera aí, agora sim Vira Aí Aí Ai meu céu Eita O que é que você falou isso aqui? Eu ia colocar aqui, tá ligado? Mas eu não posso Eu ia colocar um Kelly's Whispers, tá ligado? É É É, então, deixa eu ficar olhando pra esquerda ali Então, como é que vocês estão aí? Você tá suave? Tá suave Vocês são de boa, mano Tamo de boa Ah, então tá bom aí Qual que é o nome do filho aí? Só falta ciência do nosso assunto É isso, é o assunto do momento, tá ligado? É o assunto do momento Olha, se, tá ligado? Se eu soubesse inglês Eu ia cantar uma música romântica pra vocês, tá ligado? Sim Uma música do Titanic, tá ligado? Titanic bom demais, tá ligado? Manda seu inglês aí, vai, vai Como é que seria? Mas é Eu não sei, tá ligado? Eu queria saber, velho Eu queria ter uma colinha, tá ligado? Eu ia dar uma... Eu só mando um ritmo pra vocês Você vai cantando, vai Vai, deixa eu ver Nae 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 nae... Eu te vejo 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 Meu Deus Eu te vejo Caralho, doidão Eu te vejo Para! Eu te vejo Para! Põe, Bowser, para aí Meu Deus, velho Põe, Bowser, pare aí Põe, Bowser, para aí É porque eu dou a desafinada às vezes Só às vezes? Mas aí você vai na favela, porra? Não, é porque tem que passar por aqui, Zé. Calma. Vocês estão comigo, caralho? É isso. É, esse que é o problema, porra. Ah, qual é, Grama? Ô, Grama, me fala o dia que a gente ficou a pé, Zé. Não fala. Ah, tá. Você quer falar, Zé. Tá ligado, Zé? Tem muitos. Tá ligado, Zé? Pois é, tem um lugar aqui que é muito seguro. Eu passo nem de onde você tá indo, essa porra. Eu nunca vi aqui, Zé. Eu nem sei onde é que eu tô indo, Zé. Eu tô vendo, você tá perdido, porra. Essa aqui, velho, eu nunca vi aqui, não. Que bom admirante, cara. Que nem o que você tá falando, cara? O dia tá lindo, creme ensolarado, o pose do rodo tomou, foi parar dentro. Nossa, o pose deve estar puto, mano. Cara, ainda bem que você mandou. Ainda bem que você falou, velho. Vou mandar um áudio pra ele. O dia tá lindo, dissolarado, o pose do rodo tomou no meio do teu... É isso, pôde, é nóis, irmão. Perdeu, trouxa. Poxa, ele vai querer me matar, isso assim. Um dia, mano, você pode estar aqui trocando essas ideias, no outro você tá espancando dois trouxas na cadeia, tá ligado? Exatamente. Então, mano, valorize cada... Mas, Zé, por que que você tá me escutando, mano? Eu nem sei o que eu tô falando, Zé. Agora eu nem sei o que eu tô falando, Zé. Mas, Zé, então, mano, manda vis... Missão, vambora. Papo reto agora, hein. Bora papo sério. Agora é, agora é, mano. A parada é o seguinte, cara. A gente precisa... Calma, tu me chamou do quê? Calma, calma. É porque o papo é sério, tem que botar nome, entendeu? Entendi. Meu amor, meu amor. Entendi, Tonhão, entendi. Tá de crer, vai. Calma. Tá de crer, vai. Meu amor, calma. Olha só. Você vai ter que falar pra gente detalhe por detalhe de cada um daqueles três nomes. Tipo assim, tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa que você achar que não, a gente quer saber, entendeu? Detalhes. Vamos começar pelo Johnson, que é o cara que tá no nome primeiro. Mas e se não for nenhum dos três? Ah, depois a gente dá uma olhada. Mas primeiro vamos focar nos três. A gente tem que descobrir, né? Tá, vai lá. Vamos começar com o Johnson, vai. Mano, vou investir meu dinheiro da copa, tá ligado? E aí, cadê? E cadê a porra do dinheiro? Não faço ideia, novadinho. Não pagaram ainda. Minha amiga, deixa eu ver se você recebeu. Não, recebi nada não, filho. Não recebi nada não, não recebi nada não. Mas sabe quem é que contratou nós, né? E outra, tu sabe que o nosso é dobrado, né? Oi, irmão. Fora que tinha um salário que não recebemos. É, eu vou cobrar daquele que trouxe. E fora que você é um atilheiro também. Deixa ele. É, oi. É, isso tá muito errado. Eu tô discutindo um plano com dois menores de idade que são ricos. Eu sou maior de idade pobre. Tá alguma coisa errada aí, irmão. Pode crer. O carinha. Você sabe que você não tá pobre, tá ligado? Porque o que é meu é seu, não é isso não, caralho? O que é meu não é seu, não? Sim. Então pronto, você não tá pobre, caralho. Ai, o que é meu e seu, carinho? Ai, ai, ai. Ai, zé. Homem, quando eu comecei a dar com esse cara, ele não era assim, mano. Olha, gente, ele baixou os braços, já sei o que ele tá pretendendo. Dá um retorno pra cara. E eu pedi ele em casamento mesmo, ele não querendo. É isso, ele vai falar não. Ou ele vai chegar pra você e vai falar assim, ó. Pode crer. Ai, ai. Ai, você nunca vai saber se for um sim ou se for um não. É isso. Menor neutro que se chama ele, zé. Menor neutro. Pode crer, zé. Eu vou criar um misnipe, grama. Boa, boa. Pega a visão. Boa, caralho. Mano, se eu apareci com o misnipe até semana que vem, zé. Eu duvido. Você vai pagar o almoço a semana inteira pra mim, zé. Demorou, demorou. Eu te dou uma comida todo dia durante uma semana. Eu quero um exclusivo a minha. Mas é pastel de camarão que eu quero, zé. Todo dia eu te dou uma comida durante uma semana. Ike, papão vocês aí. Tô falando que ele... Eu tô falando que ele... Eu tô falando que ele... Tá ligado? Eu tô falando que ele... Eu não, tá ligado, zé. Eu não, tá ligado, zé. Eu não, tá ligado, zé. Eu não, 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 zé. Alimentação que não tá falando. Eu também, zé. Pode crer, então. Alimentação. Você que tá pensando outra coisa. Você viu como é que eu tô treinando meu inglês, zé? Você viu? É... Sabe por quê, zé? Sabe por quê? Eu sei. International connection, véi. Eu sei, eu sei. É, tá vergonhoso, vergonhoso, de vergonhoso. Tá ligado? I hate you, son. Nice to meet you, man, my friend. É isso. I need weapons for you, man. In the plans, man. I need plans, man. É isso, caralho. Falou pra vocês aí, mano. Tamo juntos, eu só devolvo o cara inteiro, mano. Vou devolver, vou devolver, carai. Ai, que dia mais lindo. Bicho trouxa do carai, mano. Qual que é a graça de vocês? Ah, velho. Depende, irmão. Eu gosto de rir de qualquer coisa. É, eu tô achando graça de tu, na verdade. Mas não, sou o Carmen, cara. Esse povo da cidade não tem cultura, cara. Vocês não sabem o que a gente fala. A minha graça é Martin Li, era pra ser Martin Li andame, mas eu não sei o que aconteceu no registro da prefeitura aí, porque eu sou Martin Li. Pode me chamar de Martin Li. Ah, tá. Então a graça é o nome? Isso, isso, isso. Ah, minha graça é Tonhão. Eu sou a Clara. Você não é o menininho que joga no Brasil, não sou? É, carai. Artilheiro, porra. Isso, uai. Eu vi você jogando, acho que ontem, ontem, alguma coisa assim. Ahn. Tá jogando contra a Akin agora, nem lembro. Não sei não, só sei que eu dei goleada. Sim. Hum, bom, bom. Você joga bem, você joga bem. Viramos campeões hoje. Ainda bem, né, só porque o nosso... É, então. Minha parte eu fiz, carai. Dei alegria ao meu povo, entendeu? E além de jogador, o que você faz de bom aí na cidade, hein, sou? Ah, eu roubo, mato e... Que isso? Que isso, Doutor? Que isso? Ele é brincante, ele é brincante. Ele é muito brincante, é. Suera, carai. Eu estudo pra carai, pô. Eu só tenho tempo só de jogar bola de noite. É. Ah, maravilha. Sim, sim. Essa moça bonita é só a namorada, é? Exatamente, uai. Uai, não é muito carinho pro seu caminhãozinho, não sou? Cuidado de perder o caminhão, carai. Vai ainda, vai. Uai, eu só tô falando isso aí, entendeu? Não, não, não. Eu não quero que você fique brabo, né? Um comentário nessa. Eu adorei ele, cara. Uai. É aqui mesmo, aqui, esquerda? É aqui, é aqui, pô. Não sabe não, porque senão você vai coisar seu caminhão aí, cara. Continua. É um falando do outro. O TH já tá metendo o louco, dando outra versão já. Hum. E o Johnson, outra versão. Alguém tá muito embolado. E aí? Que que é? Não tem, mano. Eu vou desenrolar essa fita aí. Não tem como eu deixar. Não tem como eu deixar. Hum. Eu tô tentando fazer eles se explicar. Eles cada vez se embolam mais, pô. Mas você tomou decisão? Eu não entendi nada até agora. Então, o TH falou que tinha certeza da parada do Johnson. Hum. Agora já tá falando que talvez não, não sei o que, não sei o que. E o Johnson tá jogando o TH pro outro lado. Só que ao mesmo tempo eles estão meio que parecem se protegendo, não tô entendendo. Mas é o que eu falei, eu ainda tenho maior dúvida no Johnson do que no TH. Porém o TH é muito esquisito. Muito esquisito. O cara pergunta sobre tudo, ele tira foto sobre tudo. Porque você é muito apegado aos dois aí, né? Tipo, sei lá. Ah, a menor é como eu te falei, tá ligado? Era pra ser uma família, mano. Só que o bagulho tomou uma proporção e foi pro lado. Você tá envolvido aqui com o crime. Você tem que entender que... Não tem como. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Não vou cair em bait de novo, velho. Olha o que aconteceu. Não vou mesmo. Pra resolver isso aí dois palitos. Tem gente aí que faz isso aí rindo. Quem? Então o jeito de levar esses dois pro Paraguai acabou. Lá mesmo. Qualquer quebrado eu levo dentro da favela aí também. Tu acha melhor do que eu me envolver diretamente? Na verdade é o contrário. Se você quiser mostrar pra eles que você tem mais poder, tu tem que passar os dois na frente de todo mundo. Não. A minha intenção era essa. Então, mas é isso, porra. Porque eu não curto ficar escondida não. Não. Então, porra. Isso que eu tô te falando. Te leva lá. Pode ser até no Paraguai, tá ligado? Aí você chega lá e passa os dois na frente de todo mundo lá pros caras verem, porra. Pronto, pronto, pronto. Mas é o seguinte. Agora é o seguinte. 100% de certeza que você vai fazer isso? Porque chegar lá não vai dar pra trás não, hein? Mano. Tem que ter 100% de certeza. Tem que seguir nessa mensagem do TH, tá ligado? Tenha 100% de certeza. Se a gente for lá, se tu der pra trás lá, vai dar ruim. Os caras não vão... Os caras mesmo vão passar. Fica preparado, hein? Meu Deus. Tô com medo de esmaiar. Ele vai mandar a gente rampar aqui, cara. Mentira. Ele mandou uma rampada, então. Mentira. 3, 2, 1, pula. Amato, vem! Amato, vem! Tudo aí! Meu Deus! Ai, 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 vem, vem! Sai! Não! Não! Sai! 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 Vamos parar lá! Vamos parar lá! Qual a chance da moto ficar do meu lado, cara? Toma! 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 Ela tá com um pouco de puça. Ainda vou conduzí-la praeko. Leva ela. Pode levar. Pode levar. Que isso, doutor! Meu Deus! Pegou ela lá embaixo! Ai, ai, ai... Calma, 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 doutor. Ainda bem que ele é doutor. Ele vai dar um jeito. Rapaz! Que isso? Ela tá possuída, cara! Possuída, doutor! Calma! Essas motos estranhas ficam explodindo sozinho, velho. O combustível Será que? Acho que tá do sol, né? Esquentou Aí a moto, puf, explodiu Vou começar a denunciar então esse combustível aí Pô, dá adulterada aí, tá ligado? Nos postos aí, tá de brincadeira Então, meu Você tava no rolê com a namorada, hein? Exatamente, tá ligado? Aí a gente viu, começou a pegar fogo, tá ligado? Começou a pegar fogo aí na parte de cima Quando você bota gasolina Aí eu tomei um susto, falei, pula, aí a gente pulou Aí a moto, puf Porra Só que você tava de boa, dando pião Dá esse pior Com a mina, tá ligado? Fazendo as paradas tudo certinho, véi Você faz as paradas certas, sempre dá errado, doutor Atrapalhou o esquema, pô Atrapalhou o esquema, tá vendo? Mas agora você vai cuidar dela, ela vai ficar boa Ô, doutor, vamos aproveitar, já que você é um cara experiente, tá ligado? Diga aí, parceiro E ela não tá ouvindo, ela tá meio acordada, né? Aham Tá, então é o seguinte, doutor Eu ganhei uma aposta dela aí, tá ligado? Certo E aí? Eu posso pedir qualquer coisa Ah, tá coisa boa Então, então A gente ainda não fez aquilo, tá ligado? Pela primeira vez Certo Tu acha certo eu usar a aposta pra isso? Ou você acha errado? Irmão Vai perder a oportunidade? Então, doutor Mas você acha que a primeira vez ali, nós temos que ser um negócio de aposta? Ou deveria ser normal? Tá bom Hum, qual que é a tua visão disso? Irmão Você é experiente, tá ligado? A gente tem que aproveitar a oportunidade É, tem que aproveitar? Essa é a visão? Não é aposta? É, aposta E se isso aí for um teste? E se isso aí for um teste? Então, tá ligado? Eu tô com essa dúvida, tá ligado? Ah, irmão Aposta é aposta, tá ligado? Então Eu tenho que decidir essa porra ainda, então Irmão Tô em dúvida, tô em dúvida Então, vamos aproveitar O certo não era fazer isso com a aposta, tá ligado? É, é claro Tudo que é conquistado é mais gostoso, né? Exatamente, tá ligado? Tudo que é conquistado é mais gostoso Exato Ou você pode utilizar a aposta pra uma coisa e tentar a outra Exatamente Aí você tá pegando a minha visão, cara Aí você conquista, entendeu? É, então você tá pegando a visão Calma Você conquista Aí E eu fui o artilheiro do jogador, doutor Eu fui o artilheiro Você tá bem, meu amor? Tá bem? Ai Tá bem, tá bem? O que aconteceu? Tô com dor na minha cabeça Ah, calma É que a moto explodiu perto de a gente lá, entendeu? Acho que na queda ela meio que pode ter batido a cabeça Gente, caiu? Caiu, roxa Caiu, explodiu a moto Nossa senhora, tu tá bem? Logo, logo a nossa motinha Tô bem Mas tá conseguindo, né? Ai Eu acordei com um pouquinho de ódio do meu namorado Eu não sei por quê Ódio? É Caralho Ó, eu vou aplicar aqui um soro É uma sensação, sei lá, estranha Estranha? Eu vou aplicar aqui junto com o soro de você É um medicamento pra dor, tá? Ué, por que que saca o rabo de menino? Entendi, não Não sei Acordei com uma sensação ruim Sensação ruim? É, mas eu tô melhorando Acho que era a pancada na cabeça Ah, pode crer, porra Tu não machucou? Não, não Só um pouquinho Só mais tá de boa Não sei, por que quando eu me machuco Dá vontade de rir Acho que é os nervos Ah, deve ser Entendeu? Aham Aqui, pra servir Olha só, olha só Ó, olha só Você tem nada de errado aí não, né? Não Então olha o seguinte, calma O que que eu vou fazer? Fica aí Mandei pra polícia o seguinte, ó Tentaram nos assaltar agora Dois caras de moto Eles vão vir aqui no local Boa Tu vai pegar a visão e vai fazer o seguinte Vai ficar toda assustada Meu Deus, os caras armados ali Tentou roubar nós Levaram tudo, velho Levaram até o carro, tá ligado? Sim Você pode dar uma carona pra nós? Tá, mas pera A gente tem que combinar como que é os caras Porque eles vão perguntar Não, só falar que é dois caras de moto Tudo de preto Capacete todo de preto Tá, tá Capacete todo de preto Caralho Socorro Socorro Eu dei, eu dei, eu dei Mano, dois caras de moto Todo de preto Capacetado Olha o risonho Eu sabia que ele tava aqui, velho Então, dois caras de preto aqui, mano Passou aqui e levou nossa moto, filho Levou tudo, chefe, tudo Os caras de capacete todo de preto É uma robozona, robozona Ela tem, ela tem, ela tem meio que Ela tem meio que um bagageiro? Tem, tem É que elas parecem manicure, tá ligado? Negócio de manicure É, essa mesmo Eu vi onde tá Pô, mas não dá pra você dar a cara a nós ali não, velho Até que a gente tá a pé, porra Cara, infelizmente eu não posso Ué Eu vou recuperar a moto e vou trazer aqui Não, não, calma A nossa moto não é essa Essa é a moto do bandido que a gente escreveu, porra É, caralho É, caralho, bandido Qual que é a moto de vocês? Então, a nossa é uma Como é que é aquela motinha? Pop? Pop sem? É, pop Pop sem branca? Não, não, ela é rosa Rosa, rosa Meu, meu Eu vi se eu vou aqui Ei, e João Lopes, afasta um pouco aí do menor Ah, não Ih, caralho, não Lá, ele Lá, ele Lá, ele, caralho Deixa eu raciocinar aqui o que dá pra fazer Ela, ela me ameaça Que isso, é só deixar na garagem, mano Que, que, porra Essa VTR quem paga sou eu, caralho Não é imposto paga isso aí não, pô Ué, é imposto, pô Também paga imposto menor ainda Oi? Não, você vai e rouba do que paga imposto Ah, então, mas tem um dinheirinho aí, tá ligado? Tu tem que trabalhar pra mim poder fazer as paradas, não tem não? Tá ligado? Se eu não fazer as paradas, tu não trabalha, pô Eu vou passar na rádio seguida aí Eu não posso, né, dar carona Oxi, eu nunca vi isso, cara Mas não é carona, a gente vai ter que ir lá fazer o boletim, filho Na delegacia Você esqueceu disso? Que tem que fazer isso? Quando é roubado? É Agora tu tem, eu quero ver tu sair dessa Vai lá, vai lá, vai, vai A gente tem que fazer o boletim, vai lá, vai Ele, ele tá com vontade de me matar agora Mas vamos Aí, é isso Rapaz, esse menor vai pra casa dele, valeu Pô, para não dar ruim, né? Melhor passar na garagem e pegar um carro, velho Pra ir atrás de vocês Porque senão como é que a gente vai sair de lá? É É, tá Mas tem um ponto, não tem não? Caralho, a gente conseguiu desenvolver um... A ideia é pra pegar carona, irmão A garagem é na esquerda Caralho, a gente conseguiu a carona com a polícia, doidão É? É Igualzinha do Capitão Melhor Aí, deixa eu pegar lá Aí Eu vou fazer o boletim Ah, nós é sinistro, cara Que trouxa do caralho Bora, bora, mete o pé Ah, mete o pé? Deixar isso pra trás? Sim, vai, mete o pé Que o boletim que vai fazer Caralho, caralho Porque não doi ser trouxa E dá carona pra não doi ser Não, trouxa aí já levou no nóis até aqui Você não trouxa Eu achei que eles não iam trazer, velho Tu falou que eles... Tu viu que eles falaram que viram a moto Que tu descreveu? Com Eu tenho a moto do nada, mano Muito mentiroso, mano De doido Ai, é Na rua, então Caralho É sério que ele meteu essa? Tu não sabe quem sou eu, pô Passar do lado dele Vou tacar uma bicu na cabeça dele Deixar ele paraplégico Tá me ouvindo? Tá ouvindo aí, mano? E aí? Pra fazer as palhaçadas de novo, ou arrombado? Palhaçada? Tu me atropelou ali que eu perdi o caixinha Tu me atropelou, seu otário A gente tava roubando a parada lá Chegou atropelando E aí? Delega a moto aí, doido Você já tinha puxado? Já tinha puxado? É assim que funciona aqui na rua agora? É assim? Não mete o louco, não Se tu sair, toma bala Toma bala o que, mano? Você me atropelou também Me tirou do caixinha Eu perdi o caixinha Você é doido? Você é doido, então? Aí vocês vão matar Sendo que você fez a mesma coisa que eu Tu não fez? Você tá caçapando, meu irmão? Tá roncando pra caralho Ah, vocês tão apontando Ah, vocês tão apontando Amei pra quem, então? Mas você não é o valentão, caralho Tava aí dando de doido agora, hein? Tu me atropelou do mesmo jeito, por Irmão, tu não tava o valentão Falou que ia pegar nós na pista E aí, caralho? Eu falei pro de preto Folgando em cima de mim Falei pra tu? Não, falou pra nós Dá de doido, não Não dá de doido, não Você não é o bonzão Quem que é tu, irmão? E aí? Sou ninguém, não Sou ninguém, não Então, o que? Vai, vai Bota a mão na cabeça, logo Vai, mão na cabeça Vai, vai, vai Desce lá, ô Vocês vão fazer esse bagulho Não tinha porra Vai, caralho Vai, mano Vai, caralho, o que, mano? Você fez a mesma coisa Não vai resolver isso, então Vai tomar, hein? Não vai tomar, não Você vai tomar na cara Você vai tomar Desce na mão, eu tomo Meu Deus É isso, polê Isso é isso Fuzila essa porra Meu Deus Bata essas coxas, tio Meu Deus do céu, velho A bola comendo, tio Matei, matei Como o Bota vai gozar? Cadê o cara? Morreu? O cara tá aqui na caixinha aqui, ó Vai pegar ele? Tem que pegar um carro Vai, pô, cadê? Vai dar uma bala A dana de doido, tá dando de doido Vai tomar uma bala Parado, mano Os caras tiram em mim Sobe nessa porra aí, logo Subi como, mano? Eu tô algemado, viado Tá algemada com o pé, não, caralho A moto tá encostada em você Dá de doido, não Já perdi, meu Deus, viado Polícia, polícia Você não sabe como que é, não, né? Desgraçado Deixa ele ali Será que não cabia de ser maluco aí, logo? Pô, era pra ter dado uma bala, pelo menos, nele logo, porra Mata essa porra Vai, passa a ser desgraçado, já Vamos, fala comigo Bora, 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 bora Foi É louco, quer dar de erói, caralho Acabou Fogadinho do caralho, tio Deu sorte Que ia quebrar ele na favela Que não deu pra fazer isso Matou ele já? Passou ele? Foi, foi Valeu, valeu aí Valeu, Renor Arrombado foi cobrado, mano Bicho é trouxa, tá ligado, mano? Tá todo folgadinho na rua Mandando de doido, filho Ele nem percebeu, velho É isso, cara Ele nem percebeu É isso Deixa eu ir lá Vou até tirar uma foto da cara daquele arrombado ainda Se tiver lá ainda Valeu, valeu, valeu Vambora, vambora Mano, é que eu não consegui gravar tudo, tá ligado? Esse bicho voltou depois de novo Depois voltou de novo Dando a de doido, velho Cês viram só um pedacinho ali dele dando ameaçada Nossa senhora, eu fiquei doido, tio Meu amigo foi atrás de ser arrombado, velho Eu pedi os caras pra pegar ele Pegou A gente não tem arma, essas porra, né? Ih, aquela fita lá já foi resolvida Como? Já tá debaixo de sete palmas já o filho da mãe lá, tá ligado? Acho que é deixar quieto, né? Ué, pô, tu sumiu, eu tô pronto Acho que eu sumi à toa Peguei mais uns cinco ou seis ali Colala ele no cantinho Ficou lá todo molinho, tá ligado? Não tava brabão? Caralho, caralho, que papo é esse? Ah, caralho Ah, caralho Ah, sumiu do Naja Volta de doido, arrombado Ah, mas tô falando assim, pô, tem nem como Vamos ver que agora tem que conversar com a minha mina aqui, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, hein? Oi, amor Cê vai acabar me matando, tá ligado, né? Por quê? Que saudade Só você? É? Sim Cê acha que é só você, né? Vai começar a sequência agora, tá ligado, né? Ah, tá ligado Demais, faz ideia Tava sofrendo Eu também Boa É boa, meu Deus Meu Deus, vida, que saudade Eu tô bem Cê acha que é brincadeira, né? Não Não Agora o último, né? Entendi Agora sim Agora Tá se restabelecendo, entendeu? Tá lindo Meu Deus Tinha até esquecido Tinha até esquecido essa camisa, né? Sim Claro que não Ah, claro que não Você ia falar assim que eu vi Não, mas é porque é costume Entendi Agora vou botar a camisa do Flamengo Agora sim Não acredito que eu vou fazer isso, amor Não acredito O quê? Eu botei do Inter, caralho Mas tu botou do melhor time do mundo Ah, exatamente Agora Você vai botar do segundo melhor time do mundo, né não? Sim Agora sim Segundo é um caralho, pô É o primeiro trouxa Então, o segundo time, pô Segundo time Ai, caralho, pô Você tá bem? Você tá bem Então tá bom Ai, você tá bom, tá bom Você tá bom, tá bom Eu vim pegar o Jurema que eu deixei ele aqui ontem A Jurema? Quem é a Jurema? É meu gato Teu gato? Não tem que deixar em casa não, Jurema? É porque lá em casa não tem espaço pra minha mãe não deixe Aí você deixa na loja? Eu é É? Ele obedece Entendi, então Tá bom, então Você quer ver? Cadê ele? Você tá caindo Ué? Você deixa ele em meio das roupas? É escondido Ah, tá Eu também Tem doido Quero não, eu quero não Um gato da 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 Asma É Eu não gosto É Eu não gosto daqueles trouxas É, então F gato É, não Ele tá aqui, quer ver Eu só preciso Eu só preciso Faz sentido Ai, uma cobra Aqui ele Aí, ó Jurema Aí O que? O Jurema é muito brabo Ele é brabo? Ele é brabo Cadê? Ele morre Como é que ele morre? Assim Parou Parece um pitbull Ele É porque ele é misturado Pitbull com um gato Ah, sim Ah, é um pitgato Até o latido dele é meio estranho É O viado O viado Gato Lace É rei Você quer um jurema também? Quero não, quero não Eu vou ali Senão eu vou ficar com essa voz O resto da vida agora Pega um jurema, pô Não, tá de boa Tranquilo Ele quer um jurema sim Quero não, quero não Quero não Quero sim Tem um aqui Fora aqui, ó Te esperando, ó Já tem uma gatinha já Exatamente, cara A gatona Agora sim Agora Agora é a roupa, carai Agora a gente tem que tirar uma foto Tem que tirar uma foto Agora onde? Dá o papo, irmão Tem que usar skate Para tudo, skate Eles são de alguma organização Organização, sim Aquela mundial da saúde Aquela ONU A gente representa a ONU aí no Brasil, tá ligado? Cada um Cara, é As coisas que Acho que é você que atrai essas coisas aí Não tem como não, velho Aí, essa aqui? É Calma, tem que ver como é que a gente vai tirar É, aí tal Vocês sabem onde eu limpo o bagulho muito doido? Ixi, mano Limpar? Isso, limpar que tá sujo Passando a água Lá na água, né não? Tá lá no tanquinho, carai No tanquinho A gente não sabe essa parada, não A gente nem mexe com ele Tu não é muito novo pra estar dirigindo o carro, não, parceiro É, até a polícia? Tu tá fazendo Tu tá com o dinheiro sujo aí Que é de doido arrombado Vem com essa girezinha aí Você tá achando que eu não sei não O que você quer queiram fazer? Ah, olha que você falou Passa a visão, velho Passa a visão, então, pô Passa a visão Tá com cara de civil do caralho Tá dando de doido Ah, porra Vai pegar isso em outro lugar, arrombado Não, pô Tá maluco Que papo errado Tá de boa Tá de boa Segue reto aí, mano Até a Paraguai lá Os caras coisa Tá bom então Vai lá, vai lá, vai lá Sério mesmo, mano Eu faço a fita e você me chama de arrombado Mas tá ligado, né, mano Você vai levar ela lá pra cima Ela vai virar assim Vai falar assim Desse jeito aqui, mano Ai Ai, graminha Nossa, tá tão alto Ai, graminha Ai, meu ponto G Ai, graminha, ponto G Caralho, tu é um arrombado Não sei como não, velho Você entende, seu arrombado? Ah, vem pegar, vem Vem pegar, seu arrombado Ah, não Agora esse aí Eu vou acompanhar essa baratinha dele Vou botar na reta Nossa, quase dando pote Ai, graminha Para de gemer o nome do moleque É ruim Morremos, morremos Ai Ai, ai 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 O carro só para quando ele para, doutor Já tá quase, tá? Já Por que a gente vai testar carro, velho? A gente é ruim de carro, caralho Não é, cara É, porra Ai, querendo furar o pneu É, garoto Ah, dando tiro no pneu Tá de sacanagem Oh Nossa, capota ele Meu Deus, ele tem que bater Calma, calma, calma Safado, mano Ah, ah, ah Aqui tá dando tiro Calma A gente vai pra um lugar aí, então, né Se quer pegar a gente é todo fosco É A gente vai Passou direto? Passou Não tá atrás, não tá atrás, não tá atrás Ele tá dando tiro, filha da... Caralho Sai do carro, sai do carro, vem Corre, corre, vem Corre, 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 vem Ah, ele tá seguindo ali, ó A gente vai nadar, irmão A gente vai nadar nessa desgrama agora, tio Pô, será que ela foi pega, mano? Não dá pra ver, mano Ela também... É só nadar, caralho Vai ficar nadando até a cara do caralho, doidão Ela vai ficar dando volta aos ao mundo aqui agora Será que ela foi pega, mano? Não dá pra saber, doidão Não dá pra saber, velho Vou ter que dar uma olhada naquela casa ali, ó A gente vai lá pra aquela casa Calma, calma Vou sair da água Vou sair da água e dá tempo de eu correr pra caralho ainda Ah, ele passando radinho pros caras aqui da rua Vai me pegar aqui, velho Olha aí dentro da água, passando radinho Olha lá, olha lá Ele tá dentro dessa casa, tio, cara Que se dê, né Ele não vai me ver entrando aqui, eu acho Não me viu, não me viu Não me viu Eu vou pular na água de novo, sussi Olha lá, olha lá Ele me procurando, olha lá Ele me procurando Olha lá, na rua correndo Olha lá, na rua correndo Não fazem ideia de onde eu tô, seu trouxa É isso, caralho É isso Sobe a montanha Ah, eu consegui fugir, mas não vou deixar ela sozinha lá não, pô Tá doido Onde? Tu tá onde? Tu tá onde? Não, eu não vou deixar ela sozinha não, pô Ela foi pega, calma Onde que ela tá? Onde que ela tá? Eu acho que ela tá ligada àquela lojinha Depois do... Lá na frente, a esquerda Tá lá sozinha com um policial, deve ser Onde tu tá? Eu tô na praia, tô na prainha aqui Eu já fugi da polícia já Quer que eu te busque? Tu tem arma aí? Não, pô Aí eu vou voltar nela lá, caralho Deixar ela sozinha lá não Calma Se liga, eu mandei pra ela Caralho, ela é horrorosa da tação, velho Não tem como, doidão Sempre é pega na água, velho Não tem como não, velho Vou me entregar aqui, vou me entregar Bom dia, senhor Bota a mão na cabeça, vai Bota a mão na cabeça Tranquilo, tranquilo, doutor Eu voltei por livre e espontânea vontade Eu ouvi, bicho Se eu quisesse fugir, ia te ir embora, pô Aquele horroroso tá me procurando ainda Eu ouvi, por que que tu se entregou, hein? Você acha que eu chamei a mina sozinha, caralho? Entendi Mas cadê ela, caralho? O que aconteceu aí, né? Tá lá embaixo, ele se entregou Aqui era o outro Então, pô, mas vamo lá, pô Cadê ela lá, caralho? Oi, moça, eu te conheço? Amor, eu tava nadando pra entrar onde tu tava É, eu fugi, tá ligado? Tô ligada Eu não consegui, por que esse povo aqui é muito gente fina Mas daí o EB veio de barco na minha cola Nossa, pegaram de barco? Tem um policial lá na montanha procurando ainda, velho Ô, meu amor Oi, vida É, vamo fazer um treinamento de natação depois Sim É, eu tenho que ficar boa em tudo, né? Já chega no pilote, né? Exatamente Você viu como é que a gente pilota o carro, que é sinistro? Sim É, caralho Aí tô cansadinha Tá cansada? Sim É, nadar, dá câncer assim mesmo Muito, tô com fome, com sede e cansado Eu também Aí, fazendo baderna Isso aí, polícia Falou que não faz, né? É, mas eu tô no crime Tu tá no crime? Ah, não Ah, tu virou rota, irmão? Eu sim Pô, de novo Puta que pariu, velho Rota Horroroso, velho O que aconteceu aí, guerreiros? Ah, foi fazer fogo Ah, era eles Era eles Ih, não pegou não Tem um procurando até agora lá Então, então vocês é peixinho, então É, cara Nunca vi peixinho Vai lá, vai lá, vai lá Daqui a pouco eu dou fogo e tu Que que foi, irmão? Vou passar o dinheiro pra vocês Hum Eles fingem que não aconteceu nada Tô ligado Vou fingir que esse cachorro pegou vocês Tô ligado Se eu ficar sabendo que passou alguma coisa daqui Tô ligado Passou nada Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Eu acho que é bom mesmo Tô ligado Eu faço vocês aqui até no inferno Pode crer, doutor Tô entendendo nada O que que aconteceu? Eu falei, mete o pé Finge que não tu me viu Demorou, doutor Mas tá a pé, né? Ah, melhor é a... Não, vocês querem carona? Não, pô Tá de boa Bora, bora Vambora, vambora Tá de boa, vambora O que aconteceu? Não entendi porra nenhuma agora O que aconteceu? Hum, vou voltar ali Vou pegar um carro Ué Era pra ser preso O cara libera a nós Pega um carro logo Ele me deu todo o dinheiro de volta menor É, mas por que? Não entendi nada, doidão Não sei, mas que se foda Tô com 87 mil Toca pra casa Vamos lá E levamos o carro ainda É isso Mano, a gente saiu com a grana Com o carro roubado E sem ser preso É isso Fé Ainda bem que você não tá ouvindo É horrorosa de P1 Meu Deus do céu, véi Não pode usar Mas não vai pegar na P1 não, véi Um postinho desse Olha a grossura que tá o negócio Como é que bate naquilo ali, véi Amor, tem que ser mula Pra fazer isso, véi Caralho, véi Você vai ficar bem Mesmo sendo uma mulinha Você vai ficar bem Calma Aí, ó Calma, calma Deixa eu limpar o ferimento aqui, ó Calma O nervo fica se mexendo Tentando levantar Nunca vi isso Fica quieta, caralho O pessoal já tá vendo Calma, calma Mesmo, mesma caída Ralada O rosto fica bonito Não sei como é isso, véi Aí, pronto, pronto Atendimento aí Os meus atendimentos já foram feitos Tudo limpo já, caralho Cuidado, cuidado Cuidado Hum, já tem uma logotone Da galera 15 por 5 da Broby Tá tentando o gol Querem direcionar o hospital Boa, boa, caralho Sério? Não sei como que ela bateu, véi Ela é excelente P1, véi Eu, particularmente, não sei de onde é que você tirou essa informação, entendeu, grama Mas, tu tá falando, né? Não, ela tava pilotando bem, cara Não tava errando nada Tava indo tudo certinho Aí, chegou ali, véi Parece que o posto explodiu quando a gente chegou perto Ah, se tu diz, tá desido, né? Tá desido, caralho É, QAP Molocotone, unidade aérea da Grove 155, está taxiando a 144 pés do hospital, critério Fazendo a próxima Ah, porra, que que é isso, caralho Isso é 144 pés, isso é foda, hein? Fazendo desembarque da viz Caralho Ninguém viu nada, hein? Calma, calma Ai, meu Deus do céu, é um pesado Ai, caralho Caralho, eu sou um gênio, porra Não tem como Aí, vamos esperar o médico Aí não tá, né? Ficar quieto aí fica maneiro, tá ligado? Tá falando com o meu cria aí? Cria, porra, de cria Cria, porra Cria meu ovo, caralho Menor, tá aqui, mas as calças aqui Tá mancando, arrombado Quer tomar um cascudo, porra Ah, pega na minha, cadê? Tem médico nesse grama, não? Olha só quem tá aqui Oi, bebida Oi? Eu tenho um hospital É que você falou que você queria melhorar uns negocinhos no corpo, entendeu? Eu tava te esperando aqui, você não tá lembrado, não? Não, mas melhorar o quê? Sou tão bonita Ah, eu também não entendi, tá ligado? Você falou, ah, tem que ir no hospital, melhorar uns negócios Não falou mais nada, tá ligado? É, eu também não entendi, não É, é um negócio de... Eu botei silicone Aí, ó, deixa eu ver Não, não, tá, mesmo tamanho Ué, não foi não Não sei lá, você falou também que depois que tem negócio de dança Não sei se você tá lembrado, negócio de dança, tá ligado? Dança? É Você falou isso também, acho que é pra isso, é melhorar pro negócio de dança, negócio assim É? Ela foi fazer cirurgia Que cirurgia eu fui fazer, alguém sabe? Ninguém sabe, você falou que era surpresa Ninguém Eu acho que eu vou ter que entrar lá em casa e ficar nua pra ver Aí sim, aí a gente dá uma olhada pra ver o que que mudou Eu não quero alhear nada não Gente, você falou assim, caralho Tem que ter ajuda O menor, ele consegue olhar com todos os detalhes, entendeu? O melhor é a melhor pessoa pra fazer isso aí Você sabe, porra, que a visão aqui é diferenciada, caralho A visão dele é de puxar em X, tá ligado? Amor, vamos ali ver o que eu operei? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá? Esse cara tá falando assim Você quer morrer nesse L agora, arrombada É engraçado que eu não tô com dor, cara Você não tá com dor? Não, eu tô sentindo muito calor Não tô, tô achando que deve ser laser, essas coisas Vamos olhar isso aí direito Deixa eu ver, deixa eu ver, calma Calma aí Nada de errado aqui ainda Deixa eu ver, vira aí Deixa eu ver nas costas se tem alguma coisa, calma Sim Calma aí Não, tá normal, tá normal ainda, calma É que aqui tem que olhar com mais detalhe aqui, calma aí Entendi Não vi nada de baixo da perna aqui, se tem alguma coisa Não, tudo normal aqui Ai, agora, agora dá pra ver melhor Calma aí, calma aí Fica aí, fica aí Calma, deixa eu ver o negócio Não, não era isso aqui não Calma, calma, calma Calma, não era esse lá também não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, vamos estar no lugar certo Calma, calma Calma aí 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 Ué, debaixo da axila, botou silicone É, tem cirurgia que faz pelo subaco Caralho, será? Caralho, será? Sim Ah, isso aí eu não sabia não Deixa eu ver Então pode ser isso Que até agora eu não corro Mas o meu peito tá diferente Deixa eu ver Hum, não sei Tá top, tá ligado? Mas eu acho que é o mesmo ainda Entendi É, é o mesmo ainda Caralho Ó, só pra né Só pra Bota a mão pra ver se tu sente Deixa eu ver, calma Deixa eu ver, calma Ó, só pra ver Não, só tô vendo, calma Sim, tá É, tá durinho, entendeu Deixa eu ver Não parece ser silicone Parece natural Parece natural É, é meu mesmo então Então Aí, ó Gostosinho, né? É Deixa eu ver, realmente Tá É, tá É, né? Já vi uma sentida É, tô vendo aqui ainda, caralho Ué, tem que confirmar, porra Sim Ué, tá normal Não teve nenhuma cirurgia, não O que será que aconteceu? Será que você tem que começar a fazer? Será que você tem que começar a fazer? É, corrida de moto Te recomendar fazer várias corridas de moto agora Ai, eu sou bom Eu sou boa de corrida de moto Você é boa pra caralho Você é muito boa de corrida de moto É porque tu não fez comigo Mas eu mando muito na corrida de moto Nossa, tá um dia A gente tem que fazer isso aí, caralho Sim Não tem como não Mas vamos fazer aquela que é bem longa Porque eu me garanto, tá ligado? Sim, sim Vamos fazer essa daí, tá ligado? E você não pode frear Não pode frear, tá ligado? Ah Frear é pra fraco, caralho Frear é pra fraco Frear é pra fraco Olha a minha cara de quem fez É isso, caralho Então, vida Desde aquela hora ali Que a gente tava vendo negócio Que tava preocupado Começou edital Mas eu te perguntar só Tu não pegou nenhuma arma lá do baú, né? Que baú? A dos nossos ali Arma do baú? É Não, porra Ah, não Porque quando a gente tava fazendo o exame Eu achei que tu tava armado Mas foi uma pessoa então E tava, tá ligado? Tava Mas não era essa arma do baú, não Ah, tá Entendi Fiquei preocupado Entendi Se não tivesse aí ia ter problema, né? Aí ia ter um probleminha Entendi Entendi Eu vou lá Eu vou dormir Boa noite Boa noite Dorme bem O momento tá aí, né? Tô, tô Eles podem falar alguma coisinha aí Mas não acreditam não, tá ligado? Tá Não, eu acredito em ti, né? Exatamente, cara É nóis Até amanhã, amor Até amanhã Ah, essa mentirinha aí valeu, né? Hahaha Tava isso aí Valeu, falou, até o próximo vídeo Fui, bando de trouxa Tchau